Galera, aproveitar para mostrar para vocês rapaziada, pé de jacarandá aqui galera, só o bagaço das cotias, e tá bom isso aqui, todo lugar aqui tem jacarandá comida aí rapaziada. Bom, espera boa galera, isso aqui ó, espera boa de jacarandá galera. Esse aqui é o lugar que tem muito porco, tem muito catitu, lugar que tem mateiro, lugar que tem catingueiro, lugar que tem paca, olha só como é que não tá aqui, isso aqui fica só o bagaço, geralmente dá muito no inverno, o jacarandá aliás, o tempo dele é no inverno mesmo, o ruim de esperar nesse tempo é que a gente não escuta o bicho andar. Mas é que tá bom, não tem nenhum jacarandá no chão que não esteja comido, tá tudo comido. Bom mesmo, só que só o que tá comendo aqui é cutia, devido a esse local aqui que nós estamos, só tem cutia. Mas tá bom, bagaço. É isso aí.